Onde que eu tô? Onde que eu tô? Tô no estacionamento. Peguei vocês, rapaziada. É isso aí. O que que eu vim fazer hoje? Lógico que todo mundo já sabe. Guardiões da Galáxia, as aventuras de Peter Quill, e seus subordinados, claro, nossos amiguinhos, a sua família. Não é a família do Toretto, mas sim do Peter Quill, rapaziada. Rapaziada, que filme da hora. Vale muito a pena assistir. Cara, foi muito bom. Se você vai assistir em 3D, vale muito mais a pena, porque você vai ver altas coisas legais no sistema 3D, né? Não 3G, quase falei 3G, é. Mas não tem nada a ver. Cara, eu fiquei assustado, mano. Tem muita batalha, tem muita... Ele é um filme que prende sua atenção. Tem muito drama. Hã? Tem muito drama. É, também. Tem muito drama. Claro, por quê? Porque pai de Peter Quill aparece. E como todo mundo já sabe no trailer, né? Ele tá lá. Eu sou seu pai, Peter. Pois é, mano. É um filho da puta, um crápula. Vocês vão entender por quê. Assista o filme que vocês não irão se arrepender. Não irão se arrepender mesmo. Potencial. Tem pós-crédito? Foram 4, 4 cenas pós-créditos. Vale muito a pena. E você vai dar muita risada com o Groot, você vai dar uma monte de risada com o Rock, né? A Garona estava fantástica. Mano, impecável, impecável. Muita comédia, muita ação. Vou dar, vou dar, acho mesmo. Nota do filme, vou dar 9,5. Não vou extrapolar, né? Mas vale bastante mesmo, vale mesmo. Só faltou o Thanos. Só faltou o Thanos. E falou tanto do Thanos, né, Menor? É, falaram que ia ser um filme que demais ia aparecer, não sei o quê. Ah, ninguém viu o Thanos. Aí a gente só viu os caracarecas lá. Qual o nome dos caracarecas lá que eu não era? Os superiores? Algo assim, eu não lembro o nome. Mas enfim, eu vou pensar... A galera dourada. É. Cara, foda demais. Então, só lembrando, se inscreva no canal, dá like no vídeo, tá? Vamos chegar aí logo, logo aos mil inscritos. Não, ainda não cheguei a isso. Não cheguei nem aos 300, mas é isso aí. 300 espadas. Arru, arru, arru. Mas é isso aí, tá? Desde já, agradeço. Um monte de final de semana. Uma boa semana. Enfim, celular e caprel. E venha beber na tua venda. Vem no titio sorrir, cara. Aqui a loucura acontece. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Ah, ele é bem.